A Soma Urbanismo entregou mais um empreendimento em São Mateus, o residencial Jacui 2. Uma obra totalmente planejada, moderna e com uma infraestrutura completa. Acredito que um dos nossos grandes diferenciais dele foi a questão da inteligência de projeto. A gente teve uma terraplanagem muito mais inteligente, pensando no cliente. Tivemos uma drenagem mais inteligente, pensando na questão da geometria do loteamento. A Soma chegou em São Mateus há alguns anos e foi a melhor coisa que aconteceu aqui para a cidade, porque ela entrega o loteamento completo com tudo para o cliente. E essa parceria com a Soma e a Fênix Engenharia e Arquitetura, que acelera esse processo todo com qualidade, uma parceria que deu certo. Olha, eu estou ansiosa, ansiosa mesmo com a obra. Vamos ver como é que vai fazer, eu vou conversar com o pessoal ainda, mas eu estou muito ansiosa. Demais, demais. Residencial Jacui 2, mais um empreendimento entregue com a qualidade Soma Urbanismo. Residencial Jacui 2, mais um empreendimento entregue com a qualidade Soma Urbanismo. Residencial Jacui 2, mais um empreendimento entregue com a qualidade Soma Urbanismo. Residencial Jacui 2, mais um empreendimento entregue com a qualidade Soma Urbanismo.